E aí galera, beleza? Fervat está aqui e bom galera, estamos aqui com mais um vídeo e hoje estou aqui trazendo Homo Evolution, galera, basicamente esse aqui é o jogo que vai mostrar a evolução da vida humana, galera Desde os primeiros, desde as primeiras espécies, as primeiras criaturas, até os homens de hoje em dia Até as pessoas bestas de hoje em dia, porque pelo jeito tem tudo nesse jogo Mas vamos lá galera, primeiro de tudo está falando para a gente abrir esse ovinho aqui Ok, agora a gente junta os dois Ok, está aí, de dois lagartos se tornou um dinossauro Ok, então basicamente esse jogo aqui é feito para a gente juntar coisas Então a gente junta dois dinossaurinhos, faz outro dinossaurão Se a gente juntar, não dinossaurinhos, os lagartos E se a gente juntar dois dinossauros, sai um avestruz Eu não sei se está fazendo muito sentido esse jogo, mas tudo bem, tudo bem Então vamos lá galera, basicamente a gente tem que ficar abrindo os ovinhos Juntar novas criaturas e fazer novas misturas Então a gente pega um avestruz, calma, deixa eu só juntar primeiro os dinossaurinhos Então a gente faz aqui, beleza, junta aqui Ok, calma, calma, beleza Aqui a gente tem três avestruz, um dinossauro e um lagarto Vamos ver quando junta os dois avestruz Um esquilo, ok, ok Vamos fingir que faz sentido, mas eu estou achando massa Tá, juntou, virou um esquilinho O esquilinho é bonitinho, viu Tá, junta aqui os dois lagartinhos Junta com o dinossauro e junta com ele E dois esquilos juntos Dá um indri Eu vou falar que é um gambá Porque eu não sei direito que bicho que é um indri Ok, tem um baú voando Isso, eu abri Ok, um baú mágico Tá, eu vou abrir, eu vou abrir Roda, roda, roda Quanto de dinheiro, quanto de dinheiro Uma criatura aleatória Tá, a gente vai ganhar Gema ou dinheiro Dez gemas, ok Bom, bom, bom Tá, e a gente tem criaturas Compre mais criaturas? Ok Ah, a gente pode meio que encomendar os bichinhos, né Então aqui a gente compra Ah, a gente compra as criaturas já meio que pronto Beleza, junta aqui os dois Ok, junta mais esses dois Beleza, a gente traz Ok, junta mais esses dois Junta esses dois Junta esses dois Ok, agora a gente precisa De outro esquilo Tá, e por que que tá falando pra eu clicar aqui? Opa Segure para o alto espinho Gostei, gostei, gostei Dinheiro E... É, não foi muita coisa Mas eu posso girar mais dez vezes Gostei, viu, galera Gostei Tá, não veio nada dessa Tudo bem Gira de novo Vamos lá, galera Eu quero girar Quero dinheiro Ó Sacola de dinheiro Eu acho que a gente ganhou 62 mil, galera Eu gostei Eu gostei Mas gira mais Mais dinheiro Quanto, quanto, quanto 62 mil de novo Meu Deus Vai dar pra comprar muito ovo, galera De novo dinheiro Não Eu tô rico, galera Que que é isso? Uh, dinossaurinhos Beleza, beleza, beleza A gente ganhou uma criatura Ok Roda mais Roda mais Roda mais Ô Mais outro Perfeito Roda mais Roda mais Opa Beleza Um avestruzinho Ah Foi quase Foi quase Foi quase Galera Não, roda mais Roda mais Opa Nada, nada, nada De novo, de novo A gente tem mais duas, galera Calma aí A gente vai ganhar alguma coisa Tá Eu nem sei o que que é o azul Será que é tipo tente mais uma vez? Mais dinheiro Mais dinheiro Mais dinheiro Uhul Caraca E ainda tem mais uma girada Mais uma Não, a gente tá com muito dinheiro, galera Opa E mais moeda? Só 13 mil Poxa Agora eu tenho 30 mil 300 mil Não preciso mais disso Uhul Quanto ovo? Quanto ovo? Calma Abre todos os ovos Abre todos os ovos aqui Junta todo mundo Junta todo mundo Junta todo mundo Junta, junta Junta É agora, galera A gente vai descobrir A junção Entre dois Gambás, galera E dois gambás juntos Formam o Macaco Faz sentido Faz sentido E aí que tá, galera Será que juntando Dois macacos A gente faz um humano? É essa a pergunta, galera Tá, já aproveitei junto aqui A galera Eu posso fazer upgrade também Que que é isso? Tá, aumenta o tempo Pra ter um novo ovo Eu vou aumentar isso aqui Eu acho que eu gastei Todo meu dinheiro É, então, galera Aparentemente Eu acho que eu comprei Muito upgrade Tá, mas pelo menos agora A gente ganha um ovo A cada sete segundos É isso? Não sei, mas ó Isso aqui é 3 mil Eu vou aumentar Tá, a gente gastou Todo nosso dinheiro Tudo bem, tudo bem Vamos agora só fazer Os upgrades aqui Ah, eu posso clicar na galera? Pra ganhar dinheiro? Eu não sei ver disso, não Mas ok Junta aqui a galera Junta aqui os lagartinhos Ok Junta ali os dinossaurinhos Junta mais dois lagartos Junta mais dois dinossauros Junta mais dois avestruz Ok Junta mais dois lagartos Tô gostando desse jogo, galera A gente vai fazendo Vários upgrades Vai juntando Vai trazendo as revoluções Ok Criaturas Ah, a gente pode comprar Agora os dinossaurinhos Eu vou comprar vários, galera Ó Ah, eu só posso ter 16 Mas ó Tem bastante, galera Tem bastante Tem vários dinossaurinhos Então vamos juntando aqui Vamos ver o que que vai dar Os tanto de dinossaurinho Agora vai Junta avestruz Junta avestruz Junta esquilo Beleza Junta outro esquilo Junta os dois E é agora, galera A gente tem dois macacos Um avestruz Um dinossauro E um lagartinho Será que os macacos vão se juntar? Tá Junta Um humano A gente ganhou O nosso primeiro humano, galera Ai, que massa Tá E uma nova era começa A era das pessoas Olha só Então agora vai ser só humano Calma E os outros Ah, entendi Então a gente gira aqui Pra trocar de eras Que massa, galera Não, achei massa Achei massa Junta aqui essa galera Ok Então vamos ver Dá pra ter booster também Tá A gente ganha monster Criaturas com desconto Beleza Mas eu quero comprar mais criaturas Ah, eu posso comprar mais avestruz Que é uma boa Então vamos comprar bastante avestruz aqui Junta tudo Agora vamos começar a abrir a galera aqui Beleza Espera aqui Junta aqui Junta ali Ok Junta ali Meu Deus Vai tá cheio de esquilo, galera Vai tá cheio de esquilo aqui Calma Mais avestruz Beleza Junta Ok Juntou Junta ali Beleza Junta ali Ok Ainda falta mais uma combinação de avestruz Calma Eita A gente ainda vai precisar de mais bicho Eu pensava que aquilo ia ser o suficiente Pra trazer mais um humano Mas não Vai precisar de mais Vai precisar de mais Calma Vamos comprar mais Vamos comprar mais Ok Tá A gente gastou todo o nosso dinheiro Mas eu acho que vai valer a pena galera Calma Junta aqui Beleza Junta aqui Dois macaquinhos E o humano foi lá pra área dos humanos Perfeito Enquanto isso Dinossaurinhos Fiquem aí Fiquem aí que eu quero ver Fiquem lá que eu quero ver os meus humanos galera Bom E se eu juntar dois humanos O que que acontece E Vira uma mulher Ok Ok Achei bom Achei bom E quanto que ela dá de dinheiro Cento e cinquenta Cento e oitenta Quinhentos As vezes mais Bom Eu acho que dá pra ter uma graninha Dá pra gente comprar mais criatura A gente só pode comprar agora O esquilo E cada esquilo é onze Mas calma Por que que o esquilo tá mais barato do que o avestruz Ah Talvez é porque a gente já comprou demais né Mas bom Compra bastante esquilo Ok Vamos voltar lá pro Pra as criaturas Junta aqui a galera que já tá Beleza Junta aqui a galera Junta aqui a galera Calma Junta a galera Tem mais um aqui Ok Junta os avestruz Junta os esquilinhos Beleza Abre aqui outros esquilinhos Junta aqui Junta aqui Junta aqui Bom A gente tem mais um macaco Um avestruz E o que mais E um lagartinho Galera Até que a gente tá bem Até que a gente tá bem Enquanto isso A gente só tem Uma humana aqui Galera A gente juntou dois humanos Pra transformar em um Não sei se foi muito bom Galera Mas pelo menos Ela tá dando bastante dinheiro Ela vai sobreviver Eu espero Eu espero que ela não fique sozinha Ali por muito tempo A gente pode Conseguir mais mix A gente pode aumentar nosso dinheiro Aumentar o tampo de De ovo Só que é um milhão Pra gente diminuir mais Então vamos voltar aqui Pras criaturas galera O jeito é a gente ficar aqui Ficar aqui um tempinho Até a gente juntar mais humanos Pra poder fazer mais upgrade galera Ou A gente pode comprar Mais uns bichões Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos comprar mais uns desse aqui ó Beleza A gente juntou bastante dinheiro Não tem problema em gastar tudo não Beleza Junta ali Ok Junta aqui Tá A gente Falta mais um Esquilo Se a gente pegar mais um esquilo A gente consegue transformar no Gambazinho E aí consegue transformar no macaco E aí consegue juntar os dois macacos Pra transformar em um humano Certo Então vamos pegar mais um A gente não tem dinheiro Calma E se eu ficar clicando neles Calma Só junta a galera A gente ganha dinheiro juntando Ah Não Acho que não Acho que só o dinheiro por tempo Calma Mas vai dar Vai dar E dois macacos Vai mais um humano Boa Agora a gente não tem mais ninguém Só esse lagartinho aqui Enquanto isso Do outro lado Nós temos um humano Não dá pra juntar os dois né Não A gente precisa de dois iguais Bom Vou ficar clicando neles galera Porque aí a gente vai juntando dinheiro A gente vai conseguindo mais coisa É dinheiro É bastante dinheiro que a gente consegue Calma Ah tá Clicando nele a gente consegue 92 E nela 188 É clicando nela a gente ganha bastante dinheiro galera É só a gente ficar Um tempo aqui ó Só clicando nela Juntando dinheiro E aí com esse dinheiro A gente compra mais criaturas né Ó Será que a gente consegue juntar duas mulheres galera Vai ser o objetivo Eu vou Eu já volto E quando eu voltar Eu vou ter bichos suficientes Pra transformar No próximo update Porque eu não sei o que que vem depois da mulher Então a gente vai descobrir Fica aí Beleza galera Voltei aqui E eu tenho bicho suficiente Para trazer mais um humano Pra jogada galera E se a gente juntar Os dois humanos Formam uma mulher E se a gente juntar as duas mulheres O que que acontece Vai virar Um cara selvagem galera Ok E o selvagem Opa a gente ganhou um mapa Missões Ok Selecionar missão Primeira missão Começar Ok E início Bom galera Eu não tenho ideia Do que que seja essa missão Ou o que que um cara selvagem Tem a ver com um foguete espacial Mas bom Pelo jeito A gente pode ir pro espaço galera É o que Eu só sei que a gente tá na terra E que pra gente ir pra esse local Aqui a gente precisa de 826 bilhões De dinheiro Ok Mas eu achei bom Eu achei bom Será que a gente pode tipo Re Reerguer novos planetas Ou tipo Começar em outros locais Não sei Mas bom galera Pelo menos agora A gente tem o nosso selvagem Ele tá dando bastante dinheiro Por clique Ou seja Ele ficando aí sozinho Na dele Ele vai dar bastante dinheiro Pra gente E nesse meio tempo A gente conseguiu Vários ovos Ou seja É só ir clicando É só ir trazendo Os novos ovinhos E ir juntando a galera Ok Dá pra juntar mais Beleza Eu acho que já foi Mas gente Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Se você curtiu esse vídeo E quer que eu continue Com a nossa série de evoluções Aqui Não esquece de deixar o seu like E até o próximo vídeo Galera Falou Bate aqui Tchau Fui